Boa tarde, gente de Paz e Bem, boa tarde, gente de 24 por 7, pois é, TV 247, o Brasil 247, é por causa disso, 24 por 7, 24 horas, todos os dias, 7 dias por semana, em atenção com o Brasil e o mundo. E Paz e Bem, São Francisco de Assis. Hoje é um dia muito especial para nós aqui no Paz e Bem, porque começa hoje o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. Faustino Teixeira é um nome, a comunidade aqui do Paz e Bem, bom, e muito além da comunidade Paz e Bem, é um nome muito querido, muito respeitado e muito admirado no Brasil, porque é talvez hoje o principal pensador, pesquisador, formulador da temática do pluralismo religioso, do diálogo interreligioso, da mística interreligiosa, que são a razão de ser do canal Paz e Bem, né? O nosso canal Paz e Bem é a espiritualidade plural e de paz. Então, Faustino, tapete vermelho para você começar o Faustino Teixeira Paz e Bem, cumprimenta a nossa turma. Eu estou muito feliz desse projeto que está nascendo hoje, é uma alegria muito grande e, sobretudo, gosto dessa forma de fazer uma reflexão que é uma conversa com o Mauro. Eu acho que o meu DNA já se associou ao DNA de Mauro. Então, a gente faz uma parceria, ao invés de fazer uma palestra, uma conferência, a gente faz um diálogo e ele vai me provocando e eu vou falando. E eu acho que é uma forma diferente do que eu faço nos meus cursos. E eu acho que é uma forma mais bonita essa, dialogal. O Mauro Alegre... Desculpa, desculpa, fala. Não, só para falar. Não, só para dizer que a gente se deu bem de primeira, impressionante. Nossa, foi uma empatia imediata desde a primeira vez e está sendo uma alegria a nossa relação. E fora do ar, aqui também ela está se desenvolvendo e a gente tem pensado muitas coisas. Então, importante. Hoje começa, então, o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. Isso quer dizer o seguinte, toda semana teremos um encontro com Faustino Teixeira. Hoje é um encontro sobre alguém que eu sei que o Faustino ama demais, o Faustino é apaixonado por ela. Etienne Lezum. Etienne Lezum, a mística alemã, morta aos 29 anos de idade, menina ainda no campo de concentração, em Auschwitz, mas que o Faustino vai nos contar por que ela é uma das grandes místicas do século XXI. Então, esse é o tema de hoje. Mas nós já temos uma programação definida semana a semana até junho. Já está tudo definido, já tem todas as agendas. Então, só para vocês terem uma ideia, já na semana que vem, sexta-feira, hoje, quarta-feira, sempre... O esquema é sempre assim. Um dia aqui ao vivo no canal País e Bem, no dia seguinte, retransmissão na TV 247. Então, hoje, quarta-feira, no canal País e Bem, quinta-feira na TV 247. Então, na semana que vem, sexta que vem, nós vamos falar do Tishnat Khan, o suave monge do Betidã. Depois, nós vamos falar da experiência de Deus no Islã, o Papa Francisco entre desafios e resistência. E aí vai, aí vai. Toda a programação de Faustino Teixeira Paz e Bem já está no site Paz e Bem. Eu estou colocando o link na descrição do vídeo de hoje. Vou colocar, inclusive, não coloquei ainda, mas eu vou colocar na própria descrição do vídeo, para facilitar toda a programação, para vocês terem acesso. Como sempre, vocês sabem, a descrição de vídeo do País e Bem é sempre muito detalhada. Na descrição do vídeo vai ter também uma entrevista do Faustino sobre a Etílis 1, que ele deu para o Instituto Humanitas Unicinos, IHU, para a revista do IHU, que é um dos principais polos de difusão de espiritualidade do país hoje. Então, vamos ver, Faustino Teixeira, toda semana, entre nós. Já tem gente chegando, bastante gente chegando. A Zena... Ah, deixa eu ver aqui. A Jais, Jaisa, Lima Santana, Semana Triste, né? Ela está falando, evidentemente, do Lula, da mortandade, do massacre, do crime da Vale. Vamos, Faustino, acho que também vai querer falar sobre isso. Essa... O Faustino está aí em Minas Gerais, é mineiro, é um mineiro de coração e de raiz, vai querer falar desse tema também. Regina Parenza, Maria Margareth Costa, Zenaide, o tema do Lula é muito forte, né? Antônia Félix Souza, Leandro Esmeralda, Elvira Gonçalves, Antônio Félix, de Kixeramobim, Ceará, até conselheiro, Elvira, com a Gilmara, de Arco Verde, e, bom, muita... Maria Angélica Cunha, está aqui, está dizendo que está de férias, então está aproveitando para participar de tudo no País e Bem. Então, o Faustino chegou ao País e Bem por esse livro aqui, que um amigo comum me falou, olha, tem um livro sensacional que o Faustino acabou de lançar, no final de 2018, As Orações da Humanidade. Ele, junto com o Frei Volney Berkenbrock, um frate franciscano, fizeram esse livro que reúne orações de diversas tradições religiosas do mundo. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa senhora, isso é maravilhoso, e a gente fez vários programas no canal Paz e Bem, meditando juntos, né, sobre as orações, poesias, das diversas tradições, e aqui nós encontramos a Etilezum, aqui conheci a Etilezum, e a partir disso fizemos, inclusive, um programa sobre ela e mais duas líderes espirituais, duas mulheres de fé e esperança, que morreram também em campos de concentração na Alemanha. a Edith Stein e a Olga Benário Prestes. Nós esparramos a Etilezum, e aí depois, conversando com o Faustino, ele falou muito dela. Pois bem, sabe quem vai ganhar esse livro aqui de presente? Ele mesmo, Lula, nosso presidente, nosso amado Lula. Você mandou o livro para ele? Mandei, mandei hoje o livro para ele, deve estar chegando aí nesses dias, proximamente. E mandei emocionado com o seu programa de hoje, sobre a espiritualidade do Lula, com a entrevista com o Frei Beto. Fiquei muito emocionado com o programa, e falei, não, vou mandar para o Lula o livro. Eu acho que vai ser uma peça preciosa para ele ter perto dele e abrir o livro ao Léo, assim, sem mais nem menos, sem ordem, para poder animar um pouco mais esse momento difícil que está passando. O Paz e Bem, o programa Paz e Bem de hoje cedo, dessa madrugada, início da manhã, foi exatamente sobre a espiritualidade do Lula, a partir de uma entrevista que fiz com o Frei Beto, que acompanha a Lula, acompanhou a Marisa, há mais de 40 anos, desde 1980, quase 40 anos, 39 anos, vai completar 40 agora, acompanha a Lula desde então, um frase dominicano, e olha como a vida é interessante, como ela é feita, é um enovelar de relações. Como é que me veio essa de entrevistar o Frei Beto? A gente conversa de vez em quando, mas não tinha me ocorrido ainda, eu vinha com essa coisa, com a espiritualidade do Lula, Faustino, esse tema da espiritualidade do Lula está me ocupando já há algumas semanas, porque muitos líderes religiosos vão lá, as pessoas saem lá de dentro dizendo que vão animar o Lula e saem animadas, vão dar esperança para o Lula e saem com esperança e falam, esse homem tem uma vida espiritual muito forte, e eu fui o editor do livro Lula, a verdade vencerá, foram três longas entrevistas, um pouco antes da prisão dele, eu não participei das entrevistas, mas editei o livro, li, reli, cinco, seis vezes, e não se tocou nesse assunto, achei que ficou um vazio ali. Eu falei, bom, como será? Aí, Faustino, Faustino, ele me mandou esse aqui. Em que creio eu? Esse livro que ele fez, maravilhoso, que ele fez junto com o antropólogo, o Carlos Rodrigues Brandão, perguntando para pessoas no que elas creem. Então, nós já fizemos dois programas no País e Bem sobre esse livro, faremos mais, mais adiante, um da Monja Coen, o Credos, em 2015, e o outro do Frei Beto, a profissão de fé do Frei Beto, que é sensacional. E aí eu falei, pô, é o Frei Beto, é o Frei Beto. E aí procurei o Frei Beto, fiz as perguntas, e ele trouxe, então, as respostas sobre esse caminho de espiritualidade do Lula, não só do Lula, do Lula e da sua amada, a Marisa, morta aí nesse processo aí de perseguição cruel, que é movido contra, esse ódio todo que é movido contra o Lula, a Marisa e todos os seus filhos, parentes, todo mundo, a gente, a morte do Vavá agora, do irmão do Lula, quem não sabia, ficou sabendo. O Vavá também foi perseguido, acusaram ele de ficar rico, de fazer lobby e tal, morreu lá numa casa na periferia de São Bernardo do Campo. Então, Faustino está aqui, tudo a ver também com esse encontro de hoje. A espiritualidade, Lula é alguém, Faustino, você que observa, você que acompanha esse tema da vida de espiritualidade, mesmo à distância, dá para sentir que ele tem uma espiritualidade profunda, você não acha, Faustino? É, entendendo a espiritualidade nesse sentido, o mato, Evidentemente, ele tem uma espiritualidade, aliás, uma espiritualidade que me faz pensar em alguns aspectos da espiritualidade da etílisum, que é um pouco a crença profunda nos grandes ideais da humanidade, a crença na força da humanidade, da esperança, da alegria. Então, esses elementos que marcam a espiritualidade dessa jovem holandesa, também acho que estão presentes ali e se acirram nesse momento mais difícil de reclusão que Lula vive, que é um momento também de criação. Aliás, a etílisum fala que esses momentos de reclusão, inclusive ela fala que os momentos de depressão são momentos de força criadora também. Acho que está acontecendo aí um momento de força criadora em Lula e isso certamente vai se irradiar e já está se irradiando, certamente. Bom, vamos dar a mão para a etílisum e caminhar com ela. Vamos lá. Conduzidos pelo Faustino, muita gente chegando aqui, o João Batista de Lima, um grande conselheirista, descendente da brava gente lá, de Canudos, Belo Monte, o Tadeu Arantes, um grande amigo, o Tadeu Arantes, um líder na caminhada do hinduísmo aqui, dizendo que conheceu a etílisum a partir de uma postagem exatamente do Faustino no Facebook, que considera que foi uma grande descoberta na jornada espiritual dele. Tadeu realmente é muito... É alguém para a gente conversar mais adiante juntos. E a Cândida Fontes dizendo conheci Faustino Teixeira no Sem Fora em Nova Iguaçu. Essa dupla merece respeito. Lula, Lilo. Vamos lá. Etílisum, você abre... A nossa conversa hoje está baseada num artigo inédito do Faustino, que ele preparou para a Revista Eclesiástica Brasileira. Então, esse artigo não vamos publicar ainda, vamos esperar a publicação na Reb, como ela é conhecida, Revista Eclesiástica Brasileira, para publicar no site do Paz e Bem. De qualquer maneira, nós vamos publicar a entrevista do Faustino, como eu falei antes, no IHU, que tem elementos também que dialogam muito com a conversa que nós vamos ter aqui. Tá bom? Você abre, você introduz a sua conversa sobre a Etílisum, Faustino, dizendo de que... Você fala assim, a mística de Etílisum é das coisas mais extraordinárias e comoventes que se pode encontrar na história dos grandes buscadores espirituais. É uma abertura... dando uma relevância para a Etílisum, assim, brutal, enorme. Fala um pouco disso. É, eu estou preparando o meu curso, que eu vou dar agora, no primeiro semestre de 2019, sobre as mulheres místicas. Etílisum vai ser uma das últimas. Eu estou agora pesquisando, por exemplo, as místicas medievais, as beguinas, que foram as mulheres que, no século XIII, tiveram um papel importantíssimo numa sociedade marcadamente patriarcal, clerical, centralizadora. Então, o tema das mulheres tem me interessado muito, particularmente. E é claro que, quando eu me deparei com a Etílisum, que já é estudada por outras pesquisadoras aqui no Brasil, como, por exemplo, Maria Clara Bingemer, da PUC, do Rio de Janeiro, é uma estudiosa da Etílisum, como é também uma estudiosa da Simone Vaio, como eu também sou um estudioso da Simone Vaio, que parece que está em um dos nossos programas aí previsto. Então, a Etílisum é, talvez, um dos grandes lumiares da mística do século XX. Porque o que mais me impressiona é o toque de alegria da sua mística, é o clima que ela nos proporciona. O que me impressionou na leitura dela e no diário dela, que estou com a versão original, a tradução italiana é um calhamaço, veja a grossura, são quase mil páginas do diário completo, que depois foi publicado em português de Portugal, o diário da Etílisum, e não saiu ainda em português, a não ser alguns extratos, numa edição antiga brasileira que comprei no Sego por mais de R$ 150, porque está esgotadíssimo eu consegui uma edição. Então, é uma pessoa apaixonante, comovente, e o que gosto nela é o mote. Eu tenho falado muito aqui nesses nossos programas dos motes que movem a minha vida. E o mote da Etílisum é A Vida é Bela. Me faz lembrar aquele filme bonito italiano, em torno do nazismo também, de um grande diretor, Roberto Benini, que talvez tenha utilizado o termo A Vida é Bela, com base na Etílisum. Interessante. Eu acho que é uma das possibilidades. E é uma mística que foi reconhecida também por segmentos da Igreja Católica, por exemplo, o Papa Bento XVI. Ele cita a Etílisum como um símbolo importante da mística do nosso tempo, e recorre a uma passagem do diário dela, que é muito bonita. São muitas passagens que eu vou ler aqui, ao longo da nossa entrevista. E essa passagem, a Etílisum fala que Deus, o ser humano, tem lá no seu mais íntimo, na sua fonte mais íntima, no seu espaço mais íntimo, a presença de um mistério, que é Deus, mas que, infelizmente, esse mistério está coberto por areia, por terra. Assim como está coberto lá aquela quantidade de gente de Minas Gerais, quanta alegria foi coberta nesse crime da Vale do Rio Doce, que eles estão tentando dizer que foi um acidente, simplesmente. Mas quanta gente ali está vivendo uma situação de sofrimento semelhante à que viveu Etílisum, no campo de concentração, pessoas que não estão podendo celebrar seus mortos, celebrar, desenterrar seus mortos, cumprir o ritual de passagem por causa de um crime ambiental desse tamanho. Então, essa jovem, Etílisum, ela fala que Deus habita o íntimo de cada um, mas ele está tampado de areia. Então, é necessário, o grande trabalho que ela entende como o trabalho da vida espiritual é desenterrar Deus no coração das pessoas que estão desiludidas, desenganadas ou que estão deprimidas por diversos motivos na própria história. Então, no fundo, ela entende a sua mística como um dom de ajudar. Eu acho que é o tema da hospitalidade, da solidariedade, do amor aos outros, do amor sem reciprocidade. É um toque que marca muito o Etílis. Eu gosto muito desse tema, amar sem reciprocidade. Você não ama o outro buscando uma reciprocidade. Você tem que amar o outro pelo que o outro é, pelo que ele significa, não pelo que ele vai te dar em troca no seu trabalho. Então, esse é o toque que eu acho importante dessa jovem mística de corpo frágil e de espírito intenso, como eu falo no meu texto, cheia de amor e cheia de paz interior. Essa é uma questão interessante, porque nós estamos descobrindo Etílis 1 no Brasil, de certa maneira, agora, pelas mãos generosas do Faustino e de alguns outros. Tem a Maria Nelly, a Maria Clara, que é um conhecedor, alguns pesquisadores, alguns estudiosos, poetas, que andaram conhecendo Etílis 1, mas aqui no Brasil é relativamente desconhecido. É curioso que, mesmo na comunidade judaica, ela ainda era relativamente desconhecida. Nós conversamos aqui no Paz e Bem, recentemente, que foi um programa fantástico, com o Ravino Alexandre Leone, ele falou, Mauro, conhecia Etílis 1 aqui no Paz e Bem, pelo Faustino Teixeira. Então, ela é ainda, ela é uma flor que está sendo, está desabrochando no Brasil ainda, não é, Faustino? O conhecimento dela é muito pequeno ainda aqui no Paz. E é interessante que uma das pessoas que gosta muito dela é o Frei Carlos Mestres, que é holandês também. Eu passei esse texto para o Frei Carlos Mestres, ele gostou, e está lendo agora o texto, ele já leu o diário dela, quer dizer, então, é uma das figuras, talvez, mais nobres do Brasil, que, de repente, até valeria a pena a gente fazer um programa mais à frente sobre a reflexão bíblica do Frei Carlos Mestres. Eu estudei muito o Frei Carlos Mestres, também, e ele está vivo entre nós e continua com um trabalho maravilhoso que ele faz no Cebi, junto com Orofino, que é outro grande amigo meu. Então, eu acho que a novidade da Eti Ilhison, para mim, que eu coloco logo no início do artigo, é que ela traz para nós hoje uma santidade profana, uma santidade secular, não é uma mística como a gente está acostumado a ver dentro dos parâmetros dos tradicionais da mística. Ela é uma mística do tempo, do século, do mundo, e ela é considerada nessa singularidade, porque ela era uma mulher comum, uma jovem, morreu com 29 anos, mas que teve dois grandes amantes, teve inclinações homoeróticas, teve um aborto ao longo da sua vida, que ela viveu a secularidade na sua pluralidade. E isso não é muito comum nos santos. Então, a gente tem aí uma santidade particular, que é até trabalhada e desenvolvida por alguns autores na Itália. Ela é muito estudada na Itália também, para mostrar que essa mística tem esse traço da secularidade, eu diria da prosaicidade, uma mística que está vivendo o jeito comum de cada ser humano com suas dores, suas alegrias, suas angústias, suas esperanças. Ela não nasceu santa, foi todo um processo que ela foi vivendo ao longo da sua vida, para fortalecer o seu mundo interior. Mas o traço é justamente de uma santidade singular que diferencia essa mística de outras místicas que estão aí presentes no repertório da tradição cristã. No seu artigo, logo no começo, você exatamente menciona uma pesquisadora italiana, a Wanda Tomasi, que ela vai falar em santidade nova, completamente fora da curva disso que a gente tem como padrão do que seria a santidade no padrão ou no lugar comum de como se pensa a ideia da santidade. E é muito interessante que no seu artigo você relata, ela foi formada absolutamente fora do ambiente religioso. A família dela nunca teve, nunca foi uma família praticante do judaísmo. Você fala aqui, inclusive, que ela é formada no ambiente de indiferentismo religioso, não é isso? Justamente. você não pode dizer que ela seja uma mística judaica ou uma mística cristã, embora no meu livro de mística cristã, que vai sair no final do ano, eu a coloque dentro do horizonte do cristianismo, porque ela tem uma paixão muito grande pela Bíblia, uma paixão muito grande por São Paulo. Então, eu a situei dentro desse universo, embora não seria muito correto, porque ela não tem uma filiação religiosa, nem sua família tinha uma filiação religiosa. Ela não era uma mística domiciliada no cristianismo ou no judaísmo. A religiosidade dela é uma religiosidade peculiar, cujo traço específico é a fé na humanidade. Eu acho que esse é um traço que a faz aproximar muito de Lula, nesse sentido. Não tem um domicílio específico, mas tem um calor espiritual, uma fé na humanidade, que faz brilhar seus olhos e faz brilhar os olhos dos outros que tiveram alegria e oportunidade de conviverem com ela. Então, esse é um traço que marca a dinâmica espiritual dela. Ela não tem uma... No seu itinerário, ela não tem um pensamento sistemático enraizado numa tradição específica, embora ela tenha lido livros de tradições religiosas e literatos, como o Hilke. Hilke vai ser um dos nomes importantes da formação espiritual da Eti Ilison, que foi justamente um dos autores que o terapeuta dela, Júlio Speer, incentivou-a a trabalhar o mundo interior. Então, é, de fato, uma mística simulada. E, nesse sentido, talvez ela se aproxime um pouco de outra mística judia que vai fazer esse diálogo, que você mencionou, a Simone Vai, Simônio Vai e Eti Ilison têm muitas semelhanças. Simone Vai também vai escrever um livro que saiu agora publicado em português. Não é um livro, um livro é posterior, mas cartas, uma série de cartas que ela fez para um religioso dominicano, colocando as suas dificuldades com o cristianismo, dizendo por que ela não se batizava, por que ela não se inseria dentro da tradição cristã. Ela ficou o tempo todo fora da tradição cristã também, a Simone Vai, ou assim como a Eti Ilison. Não tem uma filiação, embora tenha uma perspectiva espiritual extremamente fabulosa, assim como Eti Ilison. e aqui no seu artigo, bom, gente, vamos guardar aqui, Július Spir, o cara fundamental, mas nós vamos falar da relação dele com ela mais adiante. Fundamental, esse foi, o Faustino define ele como grande amante, talvez o grande amor da vida dela. Mas, antes disso, a gente estava falando dessa coisa de que ela não vem de um processo de formação religiosa dentro do judaísmo, apesar de ser uma família judaica. Então, ela vai se formando por uma trajetória muito própria que ela vai fazendo. E aí tem toda uma história dela, do impacto. Ela faz cursos de hebraico, ela tem, ela vai fazendo um caminho meio à margem do judaísmo, mas também inserida naquele ambiente do judaísmo e muito impactada, como todos nós, pela história familiar. Ela já tem uma história familiar muito dura, não é? Acho que isso tem um impacto grande na vida dela, dos irmãos dela, que aparentemente tinham alguma deficiência mental grave, e isso impacta profundamente a formação dela, não é, Faustino? É, tanto é que, quando ela faz menção no diário ao aborto que ela fez, ela não queria ter um filho não queria ter uma criança porque ela vivenciou o irmão dela, né, sendo retirado à força de casa para ser internado num hospício. Então, ela tinha muito medo de que essa tensão psicológica pudesse estar presente nos filhos dela. então, ela vai sempre associar essa experiência que ela viveu com a situação particular, dolorosa, que marcou a vida dos seus dois irmãos, o Jap e o Misha, que tinham grandes talentos, um era médico, outro era músico, né, mas que tinham problemas psíquicos fortes e que foram internados várias vezes, e isso bloqueou, de certa forma, o desejo de maternidade nessa mística etílida. Então, se ela vem com esse trajeto familiar, vamos dizer assim, a vida espiritual da etílida vai ser marcada fundamentalmente pelo advento do nazismo. Ela era holandesa, mas, rapidamente, o nazismo se instala na Holanda também com a ocupação das tropas. E já ali no início dos anos 40, final dos anos 30, início dos anos 40, ela era muito jovem, portanto, ali 26, 27 anos, ela começa a trabalhar, a atuar como uma membro do Conselho Hebraico de Amsterdã nas atividades de administração do campo de Westerbrook, o campo de concentração alemão lá na Holanda. Essa era uma característica. Quem viu aquele filme do... sobre os convos, o filme mais famoso sobre campos de concentração do... Como é, Deus do céu? A história daquele homem que... Faustino, me ajuda, daquele homem que livra centenas e centenas de judeus da morte aqui no Brasil. A lista de Spindler, né? Isso. A lista de Schindler. vai ver que naquele filme tem um relato muito interessante que mostra como os judeus estavam no campo de concentração, mas havia judeus que não estavam no campo de concentração e eram designados para fazer trabalhos burocráticos de suporte, enfim, uma série de trabalhos burocráticos vinculados aos judeus aprisionados no campo. A Etines, resumo, era um caso desses, não é, Francisco? Sim. A Etines, ela entra para o conselho hebraico e, nesse sentido, ela tinha o privilégio de não ficar internada em Mesterbork. Ela tinha a sua casa em Amsterdã, tinha a sua escrivaninha em Amsterdã. Ela vai falar muito isso, que se ela, quando ela fosse para Westerbork, ela queria levar a escrivaninha dela, porque era na escrivaninha dela que ela fazia esse trabalho interior de leituras, de vida espiritual, que vai ser um traço importante na vida dela, porque ela era uma intelectual. Ela foi, teve formação jurisprudência, ela estudou as línguas russas, a mãe dela era russa, portanto, um interesse em Dostoyevsky em toda a literatura, mas aí ela consegue e tinha também uma saúde muito frágil. Aliás, os místicos sempre têm saúde muito frágil. Ela tinha bulimia, dores de cabeça, chegou a pensar em suicídio em determinado momento da sua vida. Não foi que ela tinha uma vida interior profunda, isso foi um processo que vai se dando na vida dela, ajudado por determinadas pessoas, entre os quais Julius Speer, que vai ser o terapeuta dela, quem ela vai pedir socorro, ajuda para equilibrar o seu mundo interior. Ela precisava de alguém que pudesse ajudá-la e isso vai acontecer num momento difícil, porque a ocupação alemã na Holanda vai começar em 10 de maio de 1940. O conselho hebraico começa a funcionar em fevereiro de 1941. Em abril de 1942, os judeus são obrigados a portar no peito a estrela de Davi. Então, é dentro desse contexto complicado, apertado, que a Etienne Hille vai trabalhar o seu mundo interior. E aqui eu gostaria de citar uma página do diário dela relatando o momento em que os holandeses começam a ter menos espaço em Amsterdã. Ela diz o seguinte, Essa manhã, passei de bicicleta pela Steyon Cade e desfrutei o vasto céu ali nos limites da cidade e inspirei o ar fresco e não racionado. E havia tabuletas por toda parte indicando aos judeus o impedimento de livre acesso aos caminhos e ao campo aberto. Mas sobre aquele pedaço de caminho que permanece nosso, também existe o céu total. Não nos podem fazer nada. Não nos podem fazer realmente nada. Você vê que coisa interessante, ela já, no momento da pressão do nazismo na Holanda, ela já começa a viver essa percepção da liberdade com respeito à opressão. É muito interessante, porque ela era muito jovem, gente. Em 1940, quando se dá a invasão da Holanda pela Alemanha, ela estava ali de 25 para 26 anos, era uma menina aí. Ela morre uma menina com 29 anos. Então, esse processo todo ali vai levar 4 ou 5 anos dos 25, 26 até 29 anos de idade em que ela começa a vivenciar essa oposição entre esse aprisionamento do campo de concentração e a vida interna, interior muito livre dela. Você faz uma citação aqui no artigo, exatamente, acho que essa passagem da bicicleta é muito interessante, porque ela traz um pouco essa dinâmica do aprisionamento versus liberdade, que ela vai dizer assim, não sinto que esteja nas garras de ninguém, só sinto estar nos braços de Deus. Esse é um termo muito utilizado por ela, estar nos braços de Deus. O tempo todo é uma coisa que a gente percebe nela e percebe também no rio que uma consciência de estar nos braços de Deus e um certo temor de Deus se afastar. Então, ela faz de tudo para evitar que Deus se afaste dela. Ela faz todo o carinho, toda a artimanha possível, afetiva, nos seus colóquios com Deus, que serão inúmeros colóquios com Deus, para tentar manter Deus perto dela, para ajudá-la a lidar com esse desafio e esse sofrimento. Então, ela, o Faustino nos relata que ela, em 1941, em 1941, começa a trabalhar para o Conselho Hebraico, então, cuidando dos assuntos dos judeus ali no campo de Westerbrock. Westerbrock, é isso, não é, Faustino? Westerbrock. É Westerbrock. E aí, logo depois, ela começa a usar a estrela de Davi, que passa a ser obrigatória para todos os judeus, até que em 1943, ela acaba, acaba, vamos dizer assim, essa relativa, relativo privilégio que ela tinha e ela vai para dentro do campo, ela é internada no campo, vira prisioneira no campo e aí vem essa passagem que você fala, uma das coisas que ela mais vai sentir falta é da escrivaninha dela. É muito curioso isso. É o que eu relaciono com o Thomas Merton, o Thomas Merton fala do trabalho de cela, que é o trabalho que o monge faz na sua cela, na sua escrivaninha. E a Etirilus também tinha a sua escrivaninha onde fazia o seu trabalho de cela, onde fazia o seu trabalho interior. Eu gosto muito nessa revista do IHU Online a entrevista da Mariana Iannelli. Mariana Iannelli é uma grande amiga minha, poeta de São Paulo, com vários livros publicados. Eu considero uma das melhores poetas hoje no Brasil e ela escreve muito sobre Etirilus. Chegou a pensar em fazer comigo aqui um doutorado em torno da Etirilus, o IHU, e ela escreveu no artigo dela, na entrevista dela do IHU, uma coisa que eu botei no meu texto aqui, que eu acho muito bonito, que ela diz o seguinte, enquanto chegavam e partiam os trens para o leste, Etiria abria uma brecha naquele cotidiano cinzento para, de repente, olhar Gaivotas. É como se a poesia ajudasse a ler melhor a própria vida nessas filigranas de beleza que coexistem com o horror. Ou seja, as filigranas de beleza que coexistem com o horror. como é que o olhar do poeta e da poeta, no caso da Mariana Ianelli, conseguiu captar de forma tão bonita esse olhar da mística Etirilus. ou seja, como que ela conseguiu estar ali naquele campo cinzento e foi percebendo a transformação sofrida pelas pessoas. Essa passagem do meu texto eu vou citar, eu vou ler, porque ela é muito bonita também. Ela fala o seguinte, ela não, não é a Mariana, mas eu falando do meu texto a partir dos autores que eu trabalho, ficava tocada a Etirilus pela transformação sofrida pelas pessoas, pelos amigos, no cotidiano daquela zona cinza do campo de concentração. Elas se transformavam em algo diverso. Estavam ali ajuntados nos barracões líderes dos círculos culturais e políticos das cidades. todos os bastidores colapsaram de repente em seu redor num grande gesto poderoso e agora estão um pouco abalados e estranhos naquele palco aberto e ventoso chamado Westerbork. As suas couraças, bem forjadas de posições, prestígios e posses, desfizeram-se e eles possuem apenas a camada de sua humanidade. Isso é fortíssimo. Isso me faz lembrar muito o que aconteceu agora em Minas Gerais, aquelas pousadas de luxo que foram tomadas pela lama e todo mundo ali se transformou em igual, em igual no sentido de só tem a humanidade dolorida, a humanidade pequena diante de uma tragédia violenta como aconteceu também no campo de concentração. Aqui, Faustino, o Alex Barbosa está perguntando se você pode indicar uma boa publicação ou textos de Eti em português. Ó, Alex, antes de passar para o Faustino, vou colocar como referência na descrição do vídeo, ainda não coloquei, já coloquei muita coisa na descrição do vídeo, mas isso ainda não, a revista, acabou de sair uma revista especial, agora, um mês, dois meses atrás, do IHU, só sobre Eti e Lesum. Lá você vai encontrar diversos textos e muita referência bibliográfica para correr atrás de Eti e Lesum. Não é isso, não é isso? não é isso? Sem dúvida, acho que ali você encontra o referencial. Eu que indiquei as pessoas que escreveram ali na revista, mas é uma pena que, por exemplo, uma das grandes estudiosas não foi entrevistada, que é a Maria Clara Binghamer, que também é uma referência que eu indicaria também para o estudo, foi uma das pioneiras do Brasil para estudar essa mística, e eu acho legal também quando as mulheres estudam as mulheres. Eu, no caso, tenho que puxar o meu lado feminino de Isabel para poder captar essa perspectiva da mística feminina que tem sido o objeto dos meus estudos atuais. Então, nós temos já alguns pesquisadores no Brasil. Eu cito, por exemplo, o Ricardo Fenat da UFMG, Maria Clara Binghamer, Mariana Ianelli, essa é uma poeta fantástica que também começa a escrever sobre ela entre outras pessoas no Brasil. Agora, eu queria abrir um momento na nossa conversa com o Faustino para mergulhar no âmbito da relação, porque é isso, a vida nossa é relação, é relação o tempo inteiro e são as relações que nos moldam. Nós não somos uma essência, nós somos a resultante desse nó, nós, sequência de nós e novelos e caminhos que as relações vão nos propiciando e vão nos moldando. E no caso da Iti, houve uma relação fundamental para ela que foi a relação com um dos seus amantes, talvez o grande amor da vida dela, que foi o psicanalista, o Júlio Speer. Como é que era essa relação entre os dois? Você fala, inclusive, você está dizendo, ela vai fazer, tudo começa ali com ela indo fazer terapia com ele, né? Ela vai fazer terapia com ela porque ela não estava bem. Eu falei já da saúde dela, já falei das crises psicológicas que ela tinha, do desequilíbrio interior, então ela foi buscar ajuda. Eu acho que tem que, todos nós, né? Que vivemos situações parecidas, temos que buscar ajuda, ninguém tem que ter receio de buscar ajuda quando precisa. Ela foi buscar ajuda e encontrou alguém que foi um marco na vida dela. Quer dizer, da ajuda virou um amor. Quer dizer, o psicanalista se tornou o amante. No fundo, ele era um psicoquirólogo, especialista em leitura de mãos e tinha sido aluno de Jung, tinha tido contatos com Jung, então era uma pessoa importante, que vai morrer em 1942, ele era bem mais velho do que ela, uma diferença de idade grande que marcava a vida dos dois, mas ele, então, vai estabelecer um contato com ela, que vai se iniciar em janeiro de 1941, e ele, então, vai aconselhá-la a escrever um diário. Ela escreve um diário como processo terapêutico, indicado por Julius Speer, e ela começa, então, a redizir o diário pouco tempo depois que começa a fazer a terapia com ele. Eu gosto muito dessa edição portuguesa, essa edição portuguesa do diário de Eti Ilhas, um que tem um prefácio fantástico, uma introdução do José Tolentino Mendonça, eu quero chamar atenção para esse nome, hoje ele está trabalhando na biblioteca do Vaticano, os livros dele são preciosos, foi ele que deu recentemente o retiro do Papa Francisco, e as editoras aqui no Brasil estão traduzindo os livros dele, é um português fantástico, e ele então escreveu... O arcebispo recentemente, se alguém quer saber para onde vai a cabeça e o coração do Papa Francisco, é bom ler o José Tolentino Mendonça, não é não? José Tolentino Mendonça então fez o prefácio do diário português, e ele diz que ela buscou o contato com o Espírio no momento de solidão, de insegurança, aceitando então começar um acompanhamento com ele, e ele então aconselha a escrever um diário, por quê? Porque algo estava encarcerado dentro dela, como se no fundo dela houvesse fibras embaraçadas, eu gosto de uma expressão que o professor lá da UFMG, que eu cito aqui, vai chamar o Ricardo Fenates, ele vai falar que ela foi tomada por um padecimento, então em função desse padecimento, ela busca socorro com o Júlio Speer e ele vai mostrar então toda uma metodologia, um encaminhamento de tratamento da Aiti que passava pelo cuidado com o mundo interior, essa é a grande porta de entrada da mística dela, é que ela vai começar a cuidar-se interiormente, para tentar quebrar esse bloqueio espiritual que ela vivenciava e esse caos interior que dominava a sua vida. Ela tinha também distúrbios psicosomáticos, pessimismo, tentações suicidas, então ela vai encontrar alguém que a carregue, que a segurasse nas mãos, uma expressão que nós estamos usando hoje muito no Brasil, todo mundo segura a mão de todo mundo, então foi ele que segurou a mão dela para levá-la ao mundo interior através de uma metodologia de ginástica, exercícios respiratórios, palavras esclarecedoras e libertadoras, mantras, então foi emergindo do íntimo alguma ordem, algum sossego, foi criando uma certa equilíbrio interior no seu interior com a ajuda desse psicanalista, até que da terapia nasceu um romance e ela descreve ele de forma muito sedutora, inclusive ela dizia que ela estava mal psiquicamente, mas no campo da sexualidade ela estava tinindo, ela descreve que ela tinha uma energia sexual muito acentuada e ali com Júlio Speer, inclusive na terapia eles tinham um processo curioso que a gente não vê muito falar, que era uma luta corporal, fazia parte da terapia dela com Júlio Speer, uma luta corporal onde os dois rolavam sobre o chão e em alguns casos ela acabava rendida e envolvida nos seus braços e sobretudo essa dimensão das mãos. Júlio Speer que era o leitor das mãos e a importância é que as mãos vão ocupar em todo o diário da Etílias. Ela vai ter passagens bonitas no diário, eu vou, ao menos se eu pegar uma para ler, que ela fala sobre as mãos na edição italiana, ela diz o seguinte, se deve, por assim dizer, atravessar as noites com as mãos vazias e abertas, mãos das quais se deixa ir voluntariamente cada dia e só depois disto poder repousar. Quer dizer, essa relação com as mãos, essa relação tão com o Speer, vai estar marcando essa perspectiva. A citação dela correta está aqui, eu vou citar. Deve-se atravessar a noite com as mãos vazias e abertas, mãos que acompanharam voluntariamente toda a jornada e só depois pode-se, então, repousar. E naquelas mãos repousadas e vazias que nada quiseram reter e nas quais não habita desejo algum, cada um de nós ao despertar acolhe um novo dia. Essa imagem muito bonita do diário. Maravilhosa, maravilhosa. E essa ideia de caminhar pela vida de mãos abertas é muito bonito mesmo. Vazias, abertas e vazias. Agora, essa dimensão efetivamente do processo de conversão, o que a gente deve virar uma religiosa? Conversão quer dizer mudar de direção e fazer essa mudança na vida dela. Metanoia. O que você traz da questão corporal é muito forte nesse diálogo e nesse processo formativo que a relação com o Speer vai trazer. E você comenta no seu artigo que, além dessa questão das mãos, ele vai conduzi-la a aprender a se ajoelhar. É outra instituição corporal muito forte. Como é que é isso? É interessante porque, antes de falar do ajoelhar, eu ajoelhar, eu dizia que, além do Júlio Speer, teve muita importância alguns amigos na vida dela. Sobretudo, a Anne Tiedemann, a Tide, vai ter um papel fantástico para mostrar para ela a importância da oração. Aqui eu cito uma passagem do Diário que mostra a influência da Tide na vida de Etílius, que ela fala o seguinte, Deus meu, fizeste-me tão rica, deixa-me, por favor, partilhar generosamente essa riqueza. A minha vida tornou-se um diálogo ininterrupto contigo, meu Deus, um grande diálogo. Quando estou em algum canto do campo de pés plantados em tua terra, os olhos levantados para o teu céu, a alturas em que me correm lágrimas pelas faces, brotadas de uma comoção e gratidão interiores que procuram uma saída. Não me revolto contra ti, meu Deus, a minha vida é um diálogo ininterrupto contigo. Talvez nunca venha tornar-me a grande artista que na verdade gostaria de ser, mas já estou demasiado protegida em ti, meu Deus. Por vezes, gostaria de registrar pequenas sabedorias e relatos vibrantes, mas volto sempre a mesma palavra, Deus, que compreende tudo, pelo que nada mais necessito dizer. O processo de ajoelhar-se se dá nessa dinâmica do caminho interior. Ela se dizia uma mulher que não sabia ajoelhar. E foi através do aprendizado com Júlio Speer que ela aprende a fazer isso. Ela cita, no entanto, de repente, encontrou-se jogada no chão por algo maior e, a partir de então, começou a ser definido com uma moça que não sabia se ajoelhar e aprendeu a fazê-lo. Esse movimento de corpo, que para ela era de recolhimento mais do que de submissão, era o ato de quem está como que vencido pela beleza e, ao mesmo tempo, sabe conservar em si o seu segredo e tornou-se o gesto sintetizador de toda a sua fé. Ela punha uma toalha de fibra de coco no banheiro para se ajoelhar e ficava parada ali como o Buda, fazendo meditação, era muito interessante. Ela levava essa toalha para todo canto de fibra de coco, um tecido de fibra de coco, onde ela se ajoelhava e aquilo passou a fazer parte da rotina da vida dela. Ela dizia no diário que, ao menos, todos nós temos que dedicar uma meia hora por dia ao mundo interior, ao cuidado do mundo interior. ela dizia como se fosse o elemento fundamental da própria vida dela, esse cuidado com o mundo interior. Esse é um caminho que exatamente o Espírito vai propiciando para ela. Você relata que ele vai encaminhando ela para esta ideia de que é preciso ter... Ele diz assim, para levar ao coração aquilo que você tem na cabeça, precisa fazer um caminho de vida de oração. Justamente. Ela chamava isso também de higiene da alma. Você tem que fazer um trabalho de purificação interior e, aos poucos, ela vai sendo acordada pelo valor da oração, do ajoelhar-se, do entregar-se silenciosamente ao mistério. E ela dizia, uma frase dela muito bonita, ainda me restam duas mãos juntas e um joelho dobrado diante do aperto do campo de concentração. e, quanto mais apertava o cerco, mais vida interior ela manifestava. Isso é muito interessante. Quanto mais o cerco se apertava, mais significativo era o lugar da oração e da vida interior no seu projeto de vida. E aí vão entrando outras influências na formação da Etinezum, algumas delas inclusive encaminhadas pelo próprio Speer. Ele apresenta para ela alguém que, inclusive, será objeto de um programa nosso, alguém que também o Faustino tem grande admiração, que é o Hilke. Ele indica o Hilke para ela e ela mergulha na espiritualidade do Hilke, vai mergulhar na espiritualidade do mestre Carte, vai mergulhar em Santo Agostinho. Como é que ela vai bebendo nessas outras influências aí, Faustino? Eu quero chamar a atenção, por isso que eu insisti muito com você para colocar o Hilke dentro dos nossos programas de entrevista, porque o Hilke foi fundamental para ela e o Hilke é fundamental para mim. O Hilke é fundamental para Thomas Merton. Eu acho que é um dos autores mais importantes para quem quer trabalhar o mundo interior. Então, se você pega, por exemplo, as cartas a um jovem poeta que ela vai ler no seu processo de caminho interior, ou as elegias de Duíno, é justamente o prestar atenção ao mundo interior. Esta, em parte alguma, diz Hilke, o mundo vai existir a não ser interiormente. Então, essa importância que ela vai dar ao tempo interior, à hora de quietação, o repousar em si mesmo como sendo essencial para a sua higiene pessoal espiritual. isso ela bebeu também fundamentalmente em Hilke. E também em Santo Agostinho, a gente pega o livro As Confissões, ele falava que estava buscando Deus lá fora e ele estava aqui dentro. Então, esse processo de interiorização é um processo que marca. E uma palavra importante para Eti Ileson fala quando você devota tempo ao mundo interior, você entra em contato com a corrente subterrânea da vida. Essa expressão eu acho muito fundamental. A corrente subterrânea da vida que está tapada por terra e que o trabalho interior é capaz de conectar você de novo com essa corrente subterrânea da vida que é a razão de ser de cada um de nós. Estamos falando aqui do Rainer Maria Hilke. Então, são essas menções todas que Faustino está trazendo. Nós vamos fazer um programa só sobre ele. Mas quem já quiser ir pesquisando, quem quiser ir olhando, o Hilke vai olhando porque ela diz aqui, você menciona, tem um texto dela aqui que você menciona muito bonito, que ela diz que as cartas do Hilke são como um mar no qual o nado sempre mais... acho que deu um picotezinho na transmissão. É, só retomar de novo a frase, né? As cartas do Hilke, como se disse, são como um mar no qual nado sempre mais avante e mergulho sempre mais em profundidade. aí a sintonia profunda dela com Thomas Merton. Quando Thomas Merton viveu a sua vida eremítica no final da vida, ele colocava que Hilke é a sua vida, Hilke é o seu ser, Hilke é o seu trabalho. Então, é... E o ponto de quem quer começar a leitura de Hilke, se algum leitor estiver interessado, ouvinte, comece pela Carta ao Jovem Poeta. Esse é um livro de início para quem quer se iniciar no mundo de Hilke que vai marcar também profundamente a construção interior de etilismo. Escutar o mundo da profundidade. E quanto mais equilibrada ela se sentia, tanto mais forte e sólida ela se sentia para enfrentar os desafios do campo de concentração. Tanto é que ela vai ser considerada o coração pensante de Westerbork. Era o coração pensante, pulsante, para ajudar aquelas pessoas a lidar com o seu desespero. A cada semana eram os três que partiam para Auschwitz. Cada semana, cada semana, cada semana e ela tinha que manter acesa a esperança e a alegria de todo aquele povo marcado pelo desencanto. Você fala aqui mais adiante, então você vai falando, o Rio que é um tema muito relevante, de fato, fundamental na vida dela. E aí, um pouco antes de introduzir a temática propriamente da experiência de Deus, tem uma menção que você faz aqui e aí responde a uma questão que alguém aqui já tinha trazido. O Júlio Gerosa, ele tinha dito, daria para comparar brevemente a mística da Iti e resumo com a mística de Santa Teresa d'Ávila, está aqui, está no texto do Faustino. Lá no texto um pouquinho antes de falar da experiência de Deus, você vai falar exatamente dessa dinâmica da... de como é que ela vai se fortalecendo interiormente para enfrentar a diversidade. ela diz no diário uma... ela anota no diário da sua amiga Tide, que a N. Tiedemann é o seguinte, que eu acho muito bonito, ela fala o seguinte, mesmo se estivesse numa cela subterrânea, e aqui me vem a imagem do Murica, do Murica, mesmo se estivesse numa cela subterrânea, aquele pedacinho de céu se estenderia dentro de mim e o meu coração voaria até ele como um pássaro. E é por isso que tudo é assim simples, extraordinariamente simples e belo e rico de significado. Por exemplo, o carinho que ela tinha com a passagem evangélica dos lírios do campo, dos pássaros do céu, e ela dizia os céus estão dentro de mim, são tão vastos como os que estão por cima de mim. Então, ela conseguiu fazer com que o céu habitasse o seu mundo interior. E aí, a comparação que pode ser feita com Tereza de Ávila é porque Tereza de Ávila chega um determinado momento das suas moradas, ela fica preocupada com as monjas, no sentido de que elas achariam muito difícil viver a vida espiritual, porque é muito complexo, é muito despojamento e elas não seriam capazes. Aí, Santa Tereza favorece um atalho. fala para elas assim, vocês não precisam ficar preocupadas de grandes voos espirituais, basta amar o próximo. Se você ama o próximo, você vive a experiência de Deus. Ela fala isso nas moradas de forma muito bonita. Aí, ela diz uma coisa que eu cito aqui no meu texto nas moradas, ela fala o seguinte, o amor ao próximo é caminho de acesso ao amor de Deus. Mas o amor ao próximo nunca vai desabrochar perfeitamente em nós se não brotar da raiz do amor de Deus. Ou seja, o verdadeiro amor ao próximo tem que nascer de uma vida dedicada ao mundo da profundidade. Quando você se preocupa em descer ao mundo da profundidade, a sua experiência de amor ao próximo será diferente, porque não será marcada pela vontade de poder, pela arrogância, pelo totalitarismo, pela híbris, vai ser um amor desapegado, despojado. Então, nesse sentido, há uma proximidade de Etielson e Tereza de Ávila. Você vai mencionar depois a relação dela com outro místico? Esse também é o mestre Eckert, que é um místico que influencia a gente de tudo quanto é lado da caminhada espiritual, a gente de todos os cantos e caminhos da jornada espiritual, que você disse que também tem uma influência grande sobre ela, exatamente nesta ideia de qual é o fundo, sobre onde se assenta essa caminhada do amor e de encarar a beleza da vida. O mestre Eckert vai falar muito da centelha que habita o fundo da alma, verdejante. E fala, inclusive, o mestre Eckert de forma muito radical. Se Deus, trindade, quiser tocar o fundo da alma, ele tem que se desvencilhar das suas pessoas. Não pode entrar nem como pai, nem como filho, nem como espírito. Tem que entrar totalmente nu, como gostam de dizer as místicas beguinas. Você só acessa o fundo da alma se você se despoja de todas as propriedades. E é justamente esse fundo da alma que é o objeto da vocação mística da Etilisum e que ela vai ler, mestre Eckert, sobretudo no último ano da sua vida. Porque o pai dela também estava interessado na leitura de Eckert. O pai dela era um grande estudioso da Bíblia, de estudos judaicos. Então, a proximidade dela com o pai e a preocupação dela em se aprofundar nos estudos de mestre Eckert. Mestre Eckert não está na nossa programação, mas a gente pode pensar no segundo semestre e uma reflexão sobre ele. Você traz uma questão, Faustino, que acho que ilumina também por que essas pessoas submetidas a condições tão duras, como a condição da prisão, do isolamento, no caso dela, do campo de concentração, o Pepe Morrique há 12 anos de prisão dele, o Lula. Agora, como essas pessoas submetidas à condição de um despojamento forçado tão radical acabam muitas vezes, se já tem esse fundo, embrenhando por fronteiras místicas, por águas de uma profundidade sem paralelo? Sem dúvida. Ela fala num trecho que eu cito aqui no meu texto também, ela fala assim, enquanto houver uma nesga de céu e um espaço para eu colocar as mãos postas, eu continuo. Então, ela não precisa de muita coisa. Ela até fala que não há muita diferença entre quem está dentro do campo de concentração e quem está fora. Se você tem um mundo interior, aquela paisagem estética, sombria e cinzenta do campo de concentração vira uma floresta colorida, porque é o mundo interior que colore a paisagem. E aí você diz como ela vai fazendo um caminho, e aqui me lembro muito a Edith Stein, que em algum momento ela fala assim que ela se sentia eleita por Deus, eleita para permanecer atenta e viva num ambiente cada vez mais hostil e desumano, como a Edith Stein, que também morreu no campo de concentração, morreu em Auschwitz também, a Edith Stein. Ela chegou, ela relata no diário, a Edith Ilis, a passagem em que a Edith Stein vai para Westerbork. Ela relata, ela relata. Quer dizer, a Edith Stein passa por aí e depois de lá vai para Auschwitz onde é morto. Justamente. E a Edith Stein fala muito disso, que alegria ela tinha, no caso da Edith Stein era um pouco diferente, que o relato dela, que alegria eu tenho de ser, pertencer ao povo eleito, por Deus. Mas essa ideia da eleição, de ter sido eleita, de estar sendo eleita, é muito forte, não é? Para uma e para a outra. Eu não diria tanto eleição, eu diria essa certeza de estar nos braços de Deus. É mais bonito isso, não é? Porque a visão de Edith Ilis é mais universalizante. A ideia de eleição é muito particularizada, é muito excludente, não é? Povo eleito, ela não se sentia uma eleita, ela se sentia feliz de estar nos braços de Deus. Essa é a perspectiva que ela sentia. E a experiência de Deus, que é o último ponto do meu artigo, ela vai acompanhar todo esse processo, esse mergulho no mundo interior, o que eu chamei aqui também de cuidado com o ponto virgem, que está lá no centro, naquela parte mais profunda de si mesmo, que é a parte melhor de si mesmo, que não é tocada pelo pecado, não é tocada pela obsessão. Então, essa parte, ela vai ser vivida de forma muito profunda por ela. Ela vai dizer no seu diário, e aqui eu cito, vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares, apesar de eu não poder garantir nada com antecedência, mas torna-se-me cada vez mais claro o seguinte, que tu não nos pode ajudar, que nós é que temos que te ajudar, e ajudando-te, ajudamos-nos a nós próprios. E esta é a única coisa que podemos preservar nesses tempos, e também a única que importa, uma parte de ti em nós, Deus. Então, no fundo, o que ela busca fazer? Preservar a memória de Deus no campo de concentração, não deixar que Deus se afaste, não deixar que Deus morra no coração das pessoas, daí que ela é o coração pensante, que ela mantém acesa no coração das pessoas o sonho de Deus. E aqui eu me lembro de uma passagem bonita do Leonardo Boff, no encontro de comunidades de base em Duque de Caxias, que falava assim, a grande tarefa da igreja é não deixar apagar jamais o sonho de Jesus. Eu acho que foi um pouco o que a Tia Ilhas fez no campo de concentração. Não deixar apagar na mente, no coração das pessoas, a presença desse mistério que encanta, que pode fazer você dizer a cada manhã a vida é bela. Ela vai desenvolvendo interessante o seu relato e essa escolha que você fez, esse texto dela, ela vai ficando amiga de Deus. Deus vai se tornando alguém íntimo dela. Ela tem uma coisa que você fala, ela conversa o tempo inteiro com Deus, vira um amigo íntimo dela. Sim. Como a gente vê aqui no Brasil os devotos de tantos beatos, você se torna o padre Cícero, por exemplo, quando eu vi lá, viajei para dar um curso de juazeiro, as pessoas falam com ele como se fosse um ser vivente, acolhedor, participante e protetor, cuidador. Então, ela sentia a presença de Deus como o cuidador da vida dela, alguém que ela se sentia à vontade nos seus braços. Aqui cito outra passagem do diário dela que eu acho também muito bonita. Ela dizia, os jasmins que estão atrás da minha casa encontram-se agora completamente destruídos pelas chuvas. e ela gostava muito dos jasmins. Os jasmins eram a planta preferida, a flor preferida de Tílias. Então, eu falo, os jasmins por causa da chuva estão completamente destruídos. As suas florzinhas brancas boiam, dispersas, nas lamacentas poças negras do telhado raso da garagem. Faz de novo lembrar o episódio de Minas Gerais que nós estamos vivendo, né? Mas, em algum lugar em mim, esse jasmim continua a florir sem impedimentos, tão exuberante e delicado como sempre floriu e espalha odores pela casa onde habitas, meu Deus. Como vês, trato bem de Ti. Não Te trago somente as minhas lágrimas, os meus pressentimentos temerosos, até trago nessa tempestuosa e par da manhã de domingo, jasmim perfumado e hei de trazer-te todas as flores que encontre pelo caminho, meu Deus. E a sério, que são muitas, as de ficar sinceramente tão bem instalado em minha casa quanto é possível. E já agora, para te dar um exemplo ao acaso, se eu tivesse encerrada numa cela acanhada e uma nuvem passasse ao longo da minha janela gradeada, então eu iria trazer-te essa nuvem, meu Deus, se pelo menos ainda tivesse forças para isso. Aqui me lembra o Lula, não é? Se você está lá gradeado e vê uma nuvem passar, você quer voar como passo e agarrar essa nuvem e deixar que ela seja a marca fundamental da sua própria vida. Que maravilha! Nossa, muito emocionante, não é? Esse texto é realmente muito, muito emocionante. E aí ela vai nessa dinâmica dela relacional com as pessoas humanas, com a pessoa de Deus, porque é uma relação profundamente pessoal que ela desenvolve com Deus, ela vai com o que, aquilo que você falou antes, essa é a base para ela ir alargando a dimensão de amor na vida dela. Com o amor aos outros. Exato. Com o amor aos outros, e a recusa do caminho do ódio, não é? quer dizer. Ou seja, o amor aos outros é um passo essencial na busca interior. Todo aquele que vive a busca interior, a gente viu isso, vê isso muito bem em Thomas Mertle também, quanto mais você aprofunda o mundo interior, mais você alarga as cordas da hospitalidade. Quer dizer, a dimensão dialogal é profunda em quem vive uma vida interior de profundidade. e aí talvez o traço de novidade dela. Ela evita de qualquer forma que o ódio tome conta do coração dela e das pessoas que a circundam, que é o grande risco que nós vemos hoje aqui no Brasil, hoje, as pessoas serem tomadas pelo ódio. Ela fala o pior inimigo que tem é o ódio. As pessoas têm que buscar o mundo interior, mas evitar de todos os modos possíveis que o ódio tome conta de nossos corações. Ela dizia cada migalha de ódio que se acrescenta ao ódio já exorbitante torna esse mundo inabitável. Então, não temos que reproduzir o ódio, temos sim que afastar o ódio e viver a dinâmica fundamental dos sonhos e das alegrias de uma humanidade humanizada, integrada, equilibrada com o que ela suscita no seu diário. Mas, Torcino, acho que esse é o grande desafio para nós, inclusive, no Brasil, nesse momento, porque o depoimento que me chega das pessoas é que eu sei que é fácil falar isso, mas é porque você não viu a minha situação. A gente tem tantas justificativas para a gente odiar, a gente é capaz de gerar tantas justificativas para o ódio, não é? Por que ele fez, por que matou, por que fez isso? E ela escapa desse caminho, não é? Ali que o... Escapa totalmente. Ela fala e repete isso no diário várias vezes. Cada átomo de ódio que se introduz no mundo torna o mundo menos acolhedor. Então, você reproduz o ódio, ela vai na contramão dessa ideia e de maneira muito bonita, ela vai proporcionar um caminho espiritual livre do ódio. Isso eu acho fantástico, eu tenho falado isso para muita gente nessa discussão política que nós estamos vivendo, nesse momento político onde as pessoas se degladiam de forma, numa incapacidade de dialogar, o que me impressionou muito. E aí eu quero mais uma vez trazer o Lula para a nossa conversa. A gente nota no Lula que ele está nessa jornada. Você não vê o Lula xingando ninguém. Você não vê o Lula maldizendo ninguém. O Lula está lá, ele faz o combate político, ele faz a disputa política ali, ele é um líder político, diferente de ti mesmo. Mas ele não traz isso para a esfera do pessoal, para transformar numa disputa de ódio contra o outro, contra a outra pessoa. A gente nunca viu ele xingar o Bolsonaro, por exemplo. Por exemplo, eu acho que isso é uma grande sabedoria. As grandes lideranças, os grandes profetas, os grandes místicos têm essa sabedoria. Inclusive, Santo Inácio de Loyola fala uma frase muito importante, ele fala você deve evitar tomar decisões e utilizar palavras em momentos de fortes emoções. Então, você tem que saber lidar, escolher a palavra certa no momento certo para evitar justamente um conflito mais violento entre as pessoas. Eu acho que a grande chave para entender e o grande papel, o grande legado que Etienne deixa para nós é justamente essa ideia que ela coloca no seu diário. Quero estar lá no meio daquilo que as pessoas chamam terrores e ainda dizer que a vida é bela. ou seja, ela tinha como missão desenterrar Deus no coração dos atormentados, resguardando neles a dignidade pessoal, o desafio de despertar para a vida aquilo que já morreu nos vivos. Eu acho que esse é o sinal mais interessante das colocações que essa mística faz para nós. considerações finais do texto, você convoca novamente o José Toletino Mendonça para falar de três vetores fundamentais da jornada da Etienne e do Zoom que é o encontro com uma pessoa que é o Júlio Speer, o encontro com um lugar que foi o campo de Westerbork e o encontro com algo sem nome, com Deus. Como é que é isso? Você vai fazer uma ligação de que isso vai dar em algo particular para a Etienne Quem me chamou a atenção para essa passagem foi o Ricardo Fenati. Aliás, eu quero chamar a atenção aqui da importância desse estudioso aposentado do FMG e que dá cursos em Belo Horizonte no Centro Loyola. E é um estudioso de Etienne e a entrevista dele no IHU Online foi muito bonita para mostrar justamente de trazer o José Tolentino para o debate e para a discussão. E eu gostei muito dessa ideia desses três encontros decisivos. Eu acho que Etienne é fruto desses três encontros, de alguém que entrou na vida dela e que a aprofundou no mundo interior, de um lugar onde ela pôde exercer a sua espiritualidade e da presença de alguém que ela se sentia nos braços e que foi o grande fator irradiador de uma vida de hospitalidade, de amor aos outros, que é a experiência desse mistério maior sem nome que a gente nomeia como Deus. Então, acho que a chave para entender a Etienne é entender esses três encontros e também a tranquilidade que ela vai lidar com a questão da morte. A questão da morte, eu termino o meu texto falando justamente da maneira como ela dizia, ela dizia no diário que a cada dia se envelhece dez anos aqui. E, mesmo assim, ela conseguia encarar essa despedida, tanto é que ela sai do campo de concentração no trem e indo para Auschwitz cantando. Eu via hoje uma reflexão de um estudioso da mística, Bernard McGinn, que fala que há uma coisa que não foi feita nos estudos da mística ainda hoje, que é a relação entre a mística e o canto. Muitos místicos, no final da sua vida, eles começam a cantar. E a Etienne também saiu cantando e joga pelo buraco do trem uma folhinha dizendo que ela sai feliz. Ela enfrenta esse horizonte com a tranquilidade de quem pode dizer a cada dia que a vida é bela. Posso? Fantástico. Acho que encerramos, não é? Encerramos. Acho que encerramos. Sensacional. Agora, talvez, essa frase a gente pode terminar com ela, que eu acho muito bonita. Foi mais no final da minha pesquisa, eu botei no final do meu texto, que ela diz o seguinte. Dá-me um pequeno verso por dia, meu Deus. E se eu nem sempre o puder copiar por não haver papel ou luz, então hei de declamá-lo baixinho para o teu grande céu à noite. Mas dá-me um pequeno verso de vez em quando. Etienne. Etienne, por Faustino Teixeira. Dá-me um pequeno verso de vez em quando. Fantástico, Faustino, obrigado. Sensacional o nosso encontro. Muito bom. Faz e bem. Faz e bem. Semana que vem nós vamos pular da Holanda, da Alemanha, daquele pedaço da Europa, nós vamos pular lá para o Vietnã. Vamos fazer um pulo fantástico para falar de outro caminho de espiritualidade. Vamos falar de um monge vietnamita. Bem velhinho. Semana passada se falou até que ele tinha morrido, mas não morreu ainda não. Não é não? Está vivo, não está? 92 anos. Ele voltou para o Vietnã, era proibido de voltar ao Vietnã, foi expulso do Vietnã por causa da ação crítica dele contra a guerra do Vietnã. O campo de ação dele era na França, no Plum Village. Mas agora, no final da vida, ele conseguiu autorização, voltou para o seu território natal e ali aguarda grande passagem. Fantástico. Semana que vem vamos conversar sobre Tishnatan. Está certo? Falei certo? É, o Tishnatan. Cada um fala de um jeito. Tishnatan. Não tem problema. Então, dá-me um pequeno verso, senhor. Um pequeno verso. É isso aí. Faustino, obrigado. Acho que está todo mundo aqui muito impactado. A Márcia e a Virginia, inclusive, sugerindo a gente fazer um programa cantado. Vamos ver. Não sei se a gente ainda chega lá. Acho que vai ser um caminho longo. A gente ainda precisa ficar um pouco mais velhinho para fazer esse caminho cantado, talvez. Eu cantava bastante lá no Mosteiro de São Pedro e Vinhedo. É uma característica da vida monástica. Aqui fora, a gente canta menos. Um pequeno verso. Beleza. Eu também cantei muito durante a minha juventude. Sempre fui cantor também. Então, a gente pode fazer um dueto. Vamos sim. Faustino, valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado pela companhia, pela conversa agradável, pela reflexão. As indicações vão estar todas na descrição do vídeo. Vou colocar no site do Paz e Bem a entrevista do Faustino do IHU. Foi muito, muito boa essa jornada com o Faustino até Eti Lezun. Tchau, Faustino. Paz e Bem. Paz e Bem. É isso aí. e bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.